A CIDADE NO BRASIL E como? Facilitarmos o acesso à informação relevante e à tomada de decisão. Vivemos na chamada ERA da Informação e, por consequente, temos que saber tirar o melhor partido dela, pois é ela que gera e cria valor. Nunca como hoje a informação foi tão essencial para o processo de tomada de decisão. E mais que uma cientista da informação, eu sou uma sonhadora, uma lutadora. Sou uma pessoa que adora trabalhar em equipa, que coloca muito bem a palavra honra. Adoro falar, adoro comunicar. É por isso que aqui estou eu. Olá, vou estar a todos. Eu sou a Sarah Guimarães, uma lutadora e uma sonhadora. E estou aqui hoje. E, desculpa. Sarah, lá, Sarah. Olá, eu sou a Sarah Guimarães, sou uma lutadora e uma sonhadora nata. E sou as artes que vos faltam para vos fazer atingir o senso. Obrigada. 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 Obrigada.